Vinha de Luz, capítulo 151. Ressuscitará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. João, capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso se não o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí, a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando-o as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade.